Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Último dia aí de uma das promoções aí na PS Store pra vocês aproveitarem agora. Então tem 35 jogos baratos aí, tanto Playstation 4 como Playstation 5, principalmente pra vocês que querem economizar. E antes de tudo, que o vídeo tá bem legal aí com essa promoção. Já deixe sua foto de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perder tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá! Então a promoção aí, galera, que eu estou citando aí, que eu estou falando, é essa descontos exclusivos, economizando até 75%. Claro que tem jogos aí que você economiza até mais, né? Com 90% também de desconto e vai acabar amanhã, como vocês estão vendo aqui, ó. 26 dos 6. Como eu falei, tem alguns jogos aí que realmente vale a pena vocês aproveitarem. São 35 jogos. Mas o detalhe é que vocês precisam da assinatura da Plus pra poder aproveitar todas elas, todas as promoções. E o primeiro jogo aqui é o Aweyout. Aweyout 29,90. Então vou mostrar, né, claro, o preço aqui no desconto. E como eu falei, vocês precisam da assinatura pra aproveitar todos os jogos. O segundo jogo aqui é o pacote... Segundo jogo não, né? É um pacote. É um pacote complemento aí do Mortal Kombat 11 aqui. Também bem legal pra quem gosta aí dos personagens DLC do Mortal Kombat 11. Tá aqui todos os personagens, galera. Todos os personagens de DLC do Mortal Kombat 11. Tá barato. R$ 20,00 somente, né? Cada personagem, né? Cada personagem era mais que isso. Até mais, se for olhar aí separado, né? Tem quase R$ 40,00. Então muito barato com todos os personagens aí de DLC do Mortal Kombat 11. Tem o Mafia 3 Definitive Edition. R$ 41,21. Próximo aqui é o Overcooked 1 mais o Overcooked 2. R$ 43,62. O Don't Traven é console edital. R$ 18,75. Mafia 2 Definitive Edition. R$ 49,33. Plants vs Zombies. R$ 29,85. Esse é o Plants vs Zombies 1. Darksides Genesis. R$ 32,98. Próximo aqui é o Darksides 2. R$ 29,90. Tem também aqui o Bioshock Infinity Complete Edition. R$ 39,80. Titanfall 2 Edição Ultimate. Está barato aqui. R$ 23,79. R$ 80,00 no desconto. Darksides Remaster. Darksides 1. R$ 19,90. R$ 80,00. O Darksides Furious Collection. A coletana aqui do Darksides. R$ 32,98. Para quem quer aproveitar a coletana, está aqui também na oferta. Jurax World Evolution e versão Deluxe. Deluxe Edition. R$ 54,90. Tem o Darksides 3 aqui também na promoção. R$ 39,90. O Sniper Elite V2 Remaster. Esse aqui está com 90% no desconto. R$ 14,49. Just 2 Legendary Edition também com 90%. R$ 29,99. Bem barato. O Habits Path of Legends. R$ 49,97. Próximo aqui é o Control. R$ 37,37. O Rainbow Six Extractions Deluxe Edition. R$ 71,97. Também mesmo falando errado, vale a pena. E realmente está barato. O Rainbow Six não foi lançado há muito tempo. E na minha opinião vale a pena também vocês aproveitar. Esse Rainbow Six Extractions R$ 71,97. American Fugitive 12,52% e 85%. Martin's Dead. Então na versão Playstation 4 e Playstation 5. R$ 59,80. Zombie Hermes Trilogy. R$ 34,90. Também o outro jogo ali com 90%. O Threads of Iron. Esse jogo bem legal para quem gosta do estilo Souls. Está aqui. Joguinho de ratinho. História bem legal, galera. História bem bacaninha. Não sou muito de gostar deste jogo de Souls. Mas esse aqui joguei e tem umas partes ali que é meio desafiadoras. Você que gosta de desafio vai gostar. R$ 40,17. O Bomber Crew Deluxe Edition. R$ 13,39. Outro jogo com 90%. O Amnese Rebuff. Outro jogo em 90% desconto. R$ 15,99. O Sherlock Holmes. R$ 16,49. Também R$ 90%. R$ 90% aqui também. O MXGP Motocross Videogame. O Nertial Draft. R$ 26,22. Joguinho de carrinho aqui mais simples, mais legal, divertido. O Autonauts. Versão Procession 4 e Procession 5. Também R$ 90%, R$ 10,49. O Rue R$ 11,98 somente. O Dash Swapper R$ 7,99. Outro jogo aí com 90% no desconto. Ducati. Aqui está R$ 4,15. Está muito barato, galera. 90% dos maiores descontos aí também. E um dos jogos mais baratos aí dessa promoção. Menos de R$ 5,00. Você vai... Para quem gosta de jogo de moto, né? Eu acho que já aproveitou. E se você não aproveitou, aproveite agora. Menos de R$ 5,00 no jogo na PSN. Provavelmente um jogo bacana aí. Vale muito a pena. Próximo aqui é o Evergate. R$ 12,37. R$ 12,37 aqui. E o último é o Descapses, mais Descapses The Walking Dead Collection. R$ 31,98. Esse com 80% no desconto. E é isso, galera. Vai aproveitar algum jogo dessa promoção. Está acabando. É só hoje. Um pouquinho de amanhã se der tempo ainda. Então, se você gostou já, deixe sua força de sempre. Deixando seu like. Se inscreve. Ative o sininho para receber todos os vídeos. E amanhã vou mostrar a nova promoção. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.